E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro